Ninguém vê a minha dor Não sabem como eu estou Mas tem Deus por mim Se eu estou bem ou mal O mundo é tão natural O mundo é mesmo assim Nessa luta desigual Entre o bem e o mal Só Deus é a proteção Com Deus encaro a minha dor Mais forte Enfrento o mundo, brinco com a sorte Mas com Deus eu vencerei Com Deus é assim Eu uso o fraco pra vencer o forte Com Deus é assim Bem sempre a pior doença Traz a morte Nessa luta desigual Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal Com Deus é assim Com Deus é assim Eu uso o fraco pra vencer o forte Com Deus é assim Nem sempre a pior doença Traz a morte Traz a morte Com Deus é assim Com Deus é assim Com Deus é assim Obrigado.